Algum tempo depois de tomar uma decisão importante, você já parou pra pensar como será que estaria minha vida hoje se eu tivesse seguido por outro caminho? Ou então, onde eu estaria se eu tivesse escolhido esse trabalho ao invés desse outro? Pois é, Dark Matter, ou Matéria Escura, nos traz essa dúvida. Então fica comigo até o final, que eu vou te contar o que esses dois primeiros episódios trazem de bom e se vale ou não apenas assistir. Agora, pega uma pipoquinha, senta confortável e deixa eu te contar mais esse capítulo. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais uma cena. Eu sou o Panda Nerd e Dark Matter é uma série de ficção científica produzida pela Apple TV. Ela acabou de sair e tá com uma avaliação de 7.5% no IMDB e 76% no Rotten Tomatoes. A premissa de Dark Matter é algo muito próximo da gente, algo que com certeza você já deve ter se perguntado. Bem, eu pelo menos já me deparei em vários momentos da minha vida pensando será que eu deveria ter decidido fazer aquilo ao invés disso naquela época? Ou então, se eu tivesse escolhido fazer isso ao invés de ter feito aquilo, com certeza eu estaria melhor. A grande realidade é que nunca sabemos e nunca saberemos com 100% de certeza se tomamos a melhor decisão para as nossas vidas quando escolhemos o que escolhemos. E isso é algo muito louco de se pensar, porque tanto eu quanto você poderíamos estar muito melhores ou muito piores de onde nós estamos agora, se a gente tivesse tomado pequenas decisões diferentes. Dark Matter, pelo menos até agora, nem trouxe pequenas decisões para a jogada. Na realidade, nesses dois primeiros episódios liberados pela Apple TV, a série nos mostra que uma grande decisão na vida do nosso protagonista pode levar a caminhos completamente diferentes. Jason Dessen é professor de física em uma universidade de Chicago e tem uma vida um tanto quanto pacata. Ele optou por ter uma família e vive muito bem e feliz com a sua mulher, Daniela Vargas Dessen, interpretada pela atriz Jennifer Connelly. Você talvez se lembre dela por ter feito Alicia Nash em Uma Mente Brilhante ou Melanie na série Expresso do Amanhã. Juntos, eles também têm um filho chamado Charlie Dessen. Tudo tá normal, até que numa noite, ele sai pra um bar bem perto da sua casa com seu amigo de faculdade, Ryan Holder, interpretado pelo ator Jimmy Simpson. Você talvez se lembre dele por ter feito William em Westerwood. Os dois foram comemorar o prêmio Pavia que o Ryan recebeu. Inclusive, esse prêmio parece ser de muito prestígio. Tanto prestígio que o Jason é convidado pelo seu amigo pra, junto com a sua família, mudarem pra São Francisco e abrirem juntos uma empresa. Saindo do bar, o Jason vai pra uma caminhada pra pensar no assunto. Quando ele é parado por um cara encapuzado e mascarado com uma arma apontada pra ele, o cara pede o celular dele, a carteira, a aliança e começa a fazer várias perguntas sobre onde ele tava, o que ele tava fazendo e várias outras coisas. Depois de contar tudo, o Jason é colocado pelo Homem Misterioso pra dirigir um carro até um galpão abandonado. Lá, o Jason é sedado e quando ele acorda, ele tá em uma sala onde ele não conhece ninguém. Alguns nomes vêm à tona e ele vai reconhecendo, mas nada parece tá correto, parece tudo errado. Na primeira oportunidade, ele sai correndo daquela espécie de laboratório em que ele tava e volta pra casa o mais rápido possível. Ele abre a porta, pensando que finalmente aquele pesadelo tinha acabado. Quando percebe que a casa dele tá completamente diferente. E pior, Daniela não tá ali, e sim a Amanda, a pessoa que recebeu ele quando ele acordou no laboratório. Ainda no primeiro episódio, é revelado que quem sequestrou ele, na verdade, foi ele mesmo, ou melhor, uma versão dele. Já no segundo episódio, você vai descobrir como, porquê e de onde é esse segundo Jason. Bem, como eu te falei, até o momento do lançamento desse vídeo, a Apple TV só liberou dois episódios da série. Mas se por acaso, você tá me assistindo no futuro e hoje já é o dia 26 de junho de 2024 ou depois, então tá tranquilo, pode ir pra Apple TV que todos os episódios estão te esperando por lá. Com o conteúdo que nós temos até agora, eu gostei bastante da série. Não me pareceu ser uma série altamente complexa, que você vai ter que rever alguns episódios pra tentar entender e descobrir o que aconteceu ou quem é quem. A série cria um problema em cima dessa dúvida que todos nós já tivemos pelo menos uma vez na vida. E pro Jason, não é diferente. Apesar de uma decisão difícil de ser tomada, não é nada complexo de se entender, tornando aquele momento inicial da série bem tranquilo. A série também traz uma justificativa do porquê seria possível acontecer o que aconteceu. E é até bem simples de se entender. Não vai ser igual a Dark, que você vai ter que passar pela primeira temporada toda sem entender sequer o primeiro episódio. Entrando um pouco mais na história da série, uma coisa interessante é que o Jason, que é marido da Daniela, não sabe absolutamente nada sobre... Bem, não sabe nada sobre absolutamente nada. Ele não sabe sobre o local em que ele acordou ou das pessoas que estão ali ao redor dele. Já o Jason, que faz tudo acontecer, parece saber bastante sobre a vida do Jason principal. Ah, e fica tranquilo, porque é bem fácil diferenciar os Jasons durante os episódios, tanto por alguns detalhes físicos que a série coloca, como também pela personalidade deles, que é bem diferente uma da outra. Tem uma parada que eu percebi na série, que eu não sei exatamente o que é. Mas no segundo episódio, quando a Daniela tá falando com o Jason, tem algo mexendo ali atrás dela, que abre margem pra interpretações e imaginações férteis. Primeiro, eu pensei que era uma dame teia de voyeur do Prime Video fazendo uma participação especial. Depois, apareceu alguém recolhendo o lixo. Daí virou uma briga. Mas no fim, eu acho que só foi planta mexendo mesmo. Eu não sei se foi algo que a Apple planejou ou só aconteceu ali durante a gravação. Mas pelo menos pra mim foi bem engraçado e até um pouco irritante ter que voltar umas duas vezes, porque eu não conseguia parar de prestar atenção naquele negócio acontecendo ali atrás. Voltando pra história, só com esses dois episódios, eu achei a trama bem interessante. E se for bem construída, tem tudo pra ficar cada vez melhor. Pelo menos, a Apple já se provou no ramo das séries, e principalmente na categoria de ficção científica, com obras como Constelação, Foundation e O Silo. Inclusive, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, tem ou vai ter aqui no canal um vídeo resumo da segunda temporada de O Silo, pra você ficar preparado. Eu vou deixar aqui no card assim que estiver pronto. Diante de tudo isso que eu te falei, e sendo obrigado a avaliar, eu daria uma nota 8 pra série. Eu já gostei muito desses dois primeiros episódios. Pelo menos, eu fiquei com aquele gostinho de quero mais. Eu queria que tivesse mais episódios liberados pra poder assistir. Eu não sei se você percebeu, mas eu não coloquei nenhum defeito na série. Isso porque esses dois primeiros episódios são focados em apresentar a problemática da série e levantar as dúvidas na nossa cabeça. E diga-se de passagem, eles fazem isso com maestria. Eu não senti que ficou faltando nenhuma explicação pra esse início. E, além disso, também levantou boas dúvidas. Por exemplo, por que o Jason, que orquestrou a coisa toda, sabe tanto da vida do Jason principal, enquanto esse já não sabe nada da vida do outro? A Amanda e as outras pessoas que estão ali, na frente do Jason, parecem não saberem o que está acontecendo. Mas eu tenho a certeza de que eles sabem. Pelo menos uma parte. Então, por que eles estão fingindo o contrário? Bem, tem mais algumas dúvidas também. Mas eu não quero falar muito pra não te dar spoiler. Definitivamente, eu acho que Dark Matter vale a pena ser assistida. Mas, se você é ansioso, então guarda esse vídeo e deixa pra ver mais tarde. Porque, se não, assim como eu, você vai ficar maluco esperando o resto dos episódios. Agora, você sabe exatamente do que se trata Dark Matter. E também sabe se vale ou não a pena assistir. Então, deixa o seu like e me diz aqui nos comentários se você vai assistir essa série depois de ver esse vídeo. Também não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito. Eu tô sempre trazendo dicas e resumos de séries e filmes pra você. E ativa o sininho aí. Assim, quando sair um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Isso é tudo que eu tinha pra falar pra você. Eu tô indo, mas daqui a pouco eu tô de volta. Até a próxima cena, o próximo capítulo e boa maratona pra vocês!